Olá, meu nome é Luiz Gustavo, sou da turma 02811, formado em 2014. Há 5 anos estou à frente da LH Publibus, que é responsável por toda a parte comercial de publicidade nos ônibus da aviação Paraty. O grande diferencial hoje do curso de publicidade, com certeza, é o modo que a universidade te coloca na rotina das agências de publicidade. Te ensina a ter prazo, cumprir metas e principalmente foco. Então, venha para o curso de publicidade e propaganda da Uniara, porque PP é mais legal.